O presidente Bolsonaro encerrou a viagem pela Índia. Ele afirmou que está trazendo boas notícias para o Brasil. O dia foi dedicado a atrair investimentos. Tanto num café da manhã com empresários, como no Fórum de Negócios Índia Brasil, o presidente falou sobre a retomada da economia. Os números então se fizeram presentes. O mundo começou a olhar de maneira diferente para nós. Durante o evento, o governo anunciou que vai mais do que dobrar, de 36 para 79, o número de projetos que vão ser concedidos à iniciativa privada, através do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Vão ser privatizados aeroportos, ferrovias e portos, como o de Santos. O objetivo de falar sobre a novidade aqui é atrair o capital indiano. O Brasil recupera sua confiança no mundo e um futuro promissor nos aguarda. Estou muito feliz com essa passagem por aqui. Muito honrado de ser convidado a participar da solenidade da data da República. E nós estamos agora praticamente encerrando nossa missão aqui na Índia, voltando para o Brasil com boas notícias. Na política nacional, Jair Bolsonaro ficou irritado com este vídeo divulgado pelo governador Wilson Witzel. Ele gravou uma ligação com o vice-presidente Hamilton Mourão, falando sobre a ajuda federal às vítimas da chuva. A gravação de uma conversa privada, sem autorização, incomodou o presidente. Jair Bolsonaro decolou para o Brasil com previsão de chegar nesta terça-feira.